Não vai ter carnaval Não vai ter carnaval Não vai ter branco Não vai ter carnaval Não vai ter carnaval Não vai ter carnaval Oi, bom dia! C'est le mot do vendredi. Hoje, estamos no 3 août. E eu estou muito feliz de me encontrar à Lyon. Como você viu, esta semana, eu passei muito tempo do lado de Nantes, com Alexi, onde falamos sobre como se engajar, como ser humano. Também falamos do lado de Lille, onde falamos sobre a jeunesse, com a família de Grancourt, onde temos uma equipe de jovens e dinâmica que quer realmente trabalhar. E aí, eu me encontrei à Lyon com uma amiga e companhia que faz muito tempo que a gente conhece. Carole, estou muito feliz de te ver hoje. Olá, Carole! Olá! Carole é DRH, ela é coach também. Carole, naquela época post-Covid, o que você tem a dizer ao dirjean? Qual é o teu mensagem? Eu tenho um lindo mensagem a dizer. Essa época de Covid, que foi muito terrível para nós todos, eu tenho um elemento extremamente positivo e encourageante, é que, naquela época, cada individu é criativo. Nós inventamos um milion de maneiras para viver bem essa situação. E nós conseguimos perceber que, seja os indivíduos, em sua vida pessoal ou profissão, foram extremamente criativos para chegar a sobrevivir de maneira positiva a tudo isso. E que, lá, tem que se capitalizar e que se surfe sobre tudo o que foi inventado ou imaginado. Bem, escuta, Carole, muito obrigado. Eu, o que eu retiço, o que você disse, justamente, essa atitude, a perda de minhas que a gente comprena, a atitude que a gente comprena, a atitude que a gente comprena sobre as situações, é de ver as oportunidades atrás, e de as explotar. Então, olha! Eu acho que você conhece onde ficamos, e eu queria te mostrar a última promoção de Pimp My Up, Viva os Aigles! E até a próxima, tu nos manques e eu espero que tu seras lá à próxima e que o nos verão. Salut Stéphane! Bem, eu esqueci, eu esqueci de te dizer, que eu tenho uma pensada para os Aigles de PIMMYAP, que é a única promoção onde, malvamente, eu não posso estar lá para a clôtura. Então, eu quero felicitar todos e dizer prazer os Aigles de PIMMYAP, super fiel de vocês! Então, bye bye! E boa semana! Tchau! Tchau!